Olá meus amigos, aqui jornalista Homero Robés, estou de volta aqui com o meu canal e hoje eu quero falar sobre o Pardal, é o Pardal, aquele passarinho que temos aí de monte temos em abundância aqui na nossa região Pardal, você vai saber já já uma pequena historinha do Pardal porque que o Pardal adentra no seu condomínio, fica no telhado de sua casa e não nas árvores já já você vai ficar sabendo aqui no canal Homero Robés, mas antes eu peço a vocês aí que deixe o seu like deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, compartilhe e inscreva-se no canal Homero Robés pessoal, inscreva-se, dê essa força aqui ao canal Homero Robés pessoal, é o seguinte, outro dia eu estava ouvindo umas rádios aqui da cidade e a rádio fazia um programa de entrevista, entrevistando as pessoas e ele estava entrevistando um biólogo, muito conhecido aqui na nossa região e esse biólogo, eu estava falando de um outro assunto, não de Pardal mas um ouvinte através do WhatsApp perguntou ao locutor para perguntar ao biólogo por que que os pardais estão vadindo os prédios, os condomínios e adentram as casas, o telhado das casas por que que os pardais fazem isso e não ficam nas árvores, será que é o desmatamento que está ocasionando isso? aí eles combinaram para na próxima semana o biólogo falar sobre isso mas eu já adianto aqui para vocês antes do biólogo falar, eu já vou adiantar para vocês aqui por que que os pardais, esse passarinho que chegou no Brasil em 1906 isso mesmo, o pardal chegou no Brasil em 1906 trazido pelo tal de Antônio Ribeiro Antônio Ribeiro, um grande empresário brasileiro estava passeando pela Europa e estava em Portugal estava em Portugal e ele viu esse pássaro lá pelas ruas nas árvores, que passarinho bonitinho e tal e ele conversou com o cidadão lá então conseguiram pegar 200 pardais ele trouxe 200 pardais para o Rio de Janeiro em 1906 para ajudar o grande sanitarista Oswaldo Cruz que já estava numa grande campanha ali contra a eliminação dos ratos, da féra de Tifoide então o Antônio Ribeiro trouxe esses pássaros para o Brasil e soltaram o Rio de Janeiro nossa então capital federal para poder os pardais combater os insetos muitos insetos, muitos mosquitos transmissores da febre amarela hoje está aí a dengue, chikubunha e esses pardais eles comem esses insetos eles comem mosquito então por isso nós devemos preservar os pardais e o pardal ele não tem um canto muito agradável até se fala que o pardal cantando seria um funk dentro do contexto musical o pardal, o canto do pardal seria um funk as pessoas não gostam muito do canto do pardal mas o pardal ele está aí aos milhares no final assim no entardecer a gente observa na zava aqueles cantos deles é uma coisa incrível e por que que o pardal os pardais fazem mim no telhado de sua casa ou nos prédios, qualquer buraquinho no prédio aí nos diz será que é o desmatamento que eles estão indo para as casas? não pessoal eu não sou biólogo mas eu vou fazer aqui uma homenagem é um grande biólogo prático é um grande entendedor de aves, de pássaros meu pai Laércio Robert o seu Laércio era um grande entendedor de passarinhos e de galo de briga principalmente de galo de briga mas passarinho ele entendia muito tinha muitos passarinhos canário da telha aqueles canários belgas coriol papa banana e meu pai estudava muito lia muito ele tinha só digamos o ginásio hoje ele fez o ginásio e ele era muito mas muito interessado em aves em pássaros enfim e ele entendia tudo e eu aprendi com ele que o pardal ele se enfia na sua casa no seu telhado no seu condomínio em algum cantinho por que pessoal? porque ali tem alimento é isso mesmo você já viu observe bem procure bem observe daqui pra frente uma casa abandonada uma casa fechada que está ali há muitos anos fechada ou um ano dois anos fechada ou mesmo um ano sei lá se tem pardal fazendo ninho naquela casa não tem pardal não faz ninho ali o pardal faz ninho o pardal se procria se ajunta no seu bando onde tem alimentos e as casas tem alimento restos de comida restinho de arroz farelo de pão tudo isso são alimentos dos pardais é por isso que os pardais estão indo para os condomínios para as casas para os telhados a procura de alimentos observe procure observar bem uma casa abandonada se tem pardal no telhado fazendo ninho não tem eles estão onde tem gente onde tem comida onde tem alimento ali está o pardal principalmente aquelas casas que colocam casinha com alpiste restinho de comida enfim ali também está o pardal junto com a rolinha junto com outros pássaros essa é a única razão do pardal estar indo para as suas casas para as suas residências para os seus condomínios a procura de alimento gostou? então deixe aquele seu like compartilhe inscreva-se aqui no canal Homero Roberge pessoal inscreva-se dê a força aqui ao canal Homero Roberge tenho que chegar a duas mil inscrições e conto com vocês meus amigos que gostam do meu canal são a minha audiência para os seus amigos passe para a sua família um abraço e com certeza a gente estará aqui no próximo vídeo com mais uma notícia um entretenimento história do Brasil ou alguma curiosidade dentro do canal Homero Roberge um abraço e até lá pessoal tchau tchau